Olá pessoal, vamos falar sobre um estado bem queridinho nos Estados Unidos, que não é a Flórida, não é o Texas, mas muita gente tá migrando pra lá. Vamos falar sobre South Dakota. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, pessoal. Que é você tirar uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, trocar a sua residência fiscal para outro país, abrir uma empresa offshore, pode ser holding ou empresa operacional, abrir contas bancárias em outros países, investir em outros países e por aí vai. Bom pessoal, vamos falar sobre um novo queridinho nos Estados Unidos, tá? Um novo estado queridinho nos Estados Unidos, que diversos americanos e green card holders, imigrantes, estão mudando para lá, tá? Diversas pessoas que vivem em outros estados estão mudando pra lá. Mas por que será que eles estão mudando pra lá? Isso que a gente vai analisar nesse vídeo. Não é Flórida, não é Texas, mas é um estado republicano, pessoal. É um estado vermelho, é um estado que está cuidando, né? De si mesmo, é um estado que tem baixa criminalidade, é um estado que tem um custo de vida baixo. Vamos falar aqui, vou mostrar pra vocês, aqui. Antes disso, deixa eu avisar pra vocês que vocês podem agendar no nosso site brasileirosemfronteiras.com.br uma consulta pra saber mais sobre como colocar a teoria das bandeiras nas suas vidas, como fazer uma estratégia da teoria das bandeiras. E aqui, vocês podem escolher entre as duas consultas, tanto a de 50 minutos quanto a de 25 minutos. Vocês podem clicar no link da descrição, brasileirosemfronteiras.com.br ou no primeiro comentário fixado, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui pra vocês. Aqui. South Dakota. Agora, pra vocês terem uma noção, é bem ao norte dos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui do paralelo 44, mais ou menos, 43, 44, tá? E vai até 45, tá? Com uma... Tem uma altitude que vai desde 290 até 2.000 metros de altitude, tá? Nós não temos aqui cidades grandes, tá? Pra vocês terem uma noção, se vocês forem ver aqui, ó. No estado todo, nós temos... Vamos ver aqui, ó. População em 2022, total de 909 mil pessoas. Então, se a pessoa gosta de cidades grandes, não é um estado pra essa pessoa. É um estado para você ir morar com a sua família, como eu disse, com baixa criminalidade, com liberdade, tá? Você vai poder ter as suas armas, ok? Você vai poder ter um custo de vida super baixo, tem ótimas escolas, ótimos colleges, que é a primeira fase ali da universidade. Eu acho que em termos de universidade, depois aí você tem que mandar aí seus filhos para outros estados. Mas, nos dois primeiros anos de college, ele pode fazer lá, tá? Nós temos as quatro estações do ano, para quem gosta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Aqui abaixo, ó, vocês podem ver. Aqui são as cidades aqui, as maiores. E aqui, vocês podem ver que em janeiro, que é o inverno, e dezembro, aqui que é o inverno, nós temos temperaturas... Aqui abaixo é Celsius, tá? Nós temos temperatura de 3 graus, né? Ou menos 8, certo? E aqui nós temos de 3 menos 7, né? E no verão, nós chegamos a 28, 13, né? 28 de máxima, 13 de mínima, 30 de máxima, deixa eu ver aqui, 16 de mínima, né? Então, nós temos um verão bem tranquilo. Eu, particularmente, eu gosto disso. Eu gosto de climas assim, muito bom, eu acho muito... Assim, morei muito tempo na Flórida, e é um calor infernal, tá? Pelo menos desce um pouquinho ali em janeiro, fevereiro. E se você subir de Orlando pra cima, faz frio, né? E aqui no Panamá é um horror, né? E eu não gosto do calor, sinceramente não gosto. Mas aqui, estão aqui nos mostrando um estado, que nos Estados Unidos é um país diferente, que é uma nova opção, uma opção com liberdade, com baixos impostos, e eu vou falar pra vocês aqui. E que tá numa posição geográfica sensacional, ao meu ver. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, nós estamos aqui, como eu falei pra vocês, num paralelo entre 43 e 44. Nós temos as quatro licitações, que nem eu falei pra vocês, mas olha como você tá protegido, né? Caso tenha um ataque nos Estados Unidos de guerra mesmo, segunda e terceira guerra mundial. Lembrando, pessoal, antes que venha comentários aqui dizendo que ataque nuclear vai acertar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Sim, com ataque nuclear vai acertar você até na cabeça lá no Paraguai, acabou o mundo, tá? Mas vamos pensar que a terceira guerra não vai chegar ao ponto de ter mísseis nucleares, tá? Vamos pensar que os países ainda vão guerrear de uma forma naval ou do jeito antigo, tá? Então, os Estados Unidos estão protegidos por todo esse território do Canadá, vindo do Ártico, por todo o Oceano Pacífico, por todo o Atlântico e por essa parte do Sul. Você tá praticamente no meio da América do Norte, aqui, certo? Eu ficaria perto das montanhas, aqui, ó. Mais ou menos em Rapid City, essa cidade aqui, porque aqui você tem um aeroporto, certo? E esse aeroporto atende a região turística, que é a região onde tem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, Tem áreas de esqui, snowboarding e tal. E nós temos um dos monumentos mais famosos, tá? Mais famosos dos Estados Unidos, e eu acho que muita gente sabe do mundo também, muita gente conhece isso. Deixa eu botar aqui pra vocês. É um monte Rushmore. É isso aqui, ó. É onde esculpiram os presidentes, alguns presidentes dos Estados Unidos, que é o George Washington, Benjamin Franklin, Theodore Roosevelt e o Lincoln, tá? E eles fizeram aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tá aqui, ó. É uma montanha, né? Uma pedra gigantesca. Deixa eu ver se dá pra... Aqui, ó, que legal, ó. E é uma região turística sensacional, essa parte aqui, tá? Vou botar aqui. E não tem só isso aqui, tá? Tem várias partes legais aqui de... Vou botar outro pra vocês verem. Tem essa parte aqui, tem essa parte aqui também, tá? Que é o Badland National Park, que é sensacional também. Olha só isso aqui. Então, pra quem gosta de turismo, é um estado sensacional. Pra quem gosta de sossego, cidades pequenas, sensacional. Real estate barato, mercado imobiliário barato. Mais ou menos de 3% a 6% mais barato do que a média nacional dos Estados Unidos. Cidades pequenas, muito boas. Eu tava anotando aqui. O serviço de saúde é bom, claro, pago. Você tem que ter dinheiro. Baixa criminalidade. Bem menor do que o restante dos Estados Unidos. Estado republicano, que nem eu falei antes. Estado republicano. Liberdade. O que eu botei aqui? Turismo. Qualidade de vida. E uma coisa que é interessante é que lá eles têm os trusts, tá? De longo termo. E tem uma empresa que é especializada em trusts para brasileiros. Se você quiser saber mais de como montar o seu trust nos Estados Unidos, especializada para brasileiros, vem fazer aqui a consulta com a gente, tá? E pra chegar mais na cereja do bolo, que eu queria mostrar pra vocês, o que é interessante é o seguinte. Sobre os impostos. Aí você vai dizer, mas essa questão de imposto, no imposto de renda e tal, como é que é isso, né? Bom, os Estados Unidos é que nem a gente fala sobre os países, né? Você é residente fiscal, residente legal, onde você mora. Que nem no Brasil. Você paga impostos de acordo onde você mora. O princípio da tributação é onde você mora. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nos Estados Unidos, né? Tá vendo aqui, ó? Escrito Flórida, né? Pra você tirar uma driver license lá, você tem que ter um comprovante de residência, de um apartamento que você mora, certo? Tem que ter uma conta de luz. Você pega a conta de luz e tira a sua driver license. Se você quiser pagar poucos impostos lá em South Dakota, você tem que ter uma driver license ou uma ID de South Dakota, pra você colocar no seu tax return. Então, como é que você vai fazer? Você vai alugar um apartamento lá, ou comprar um apartamento, uma casa, ou uma fazenda lá, você vai comprar aí uma... Sei lá, dois hectares aí, uma casinha lá por 300 mil dólares, 400 mil dólares. Tá? Não é que nem na Flórida ou na Califórnia que você vai pagar um milhão de dólares, né? Por isso. Então, ponto. Você pegou lá a conta de luz, foi lá, tirou a sua driver license de South Dakota. Aí, pronto. Você passou a ser um residente fiscal de South Dakota. Partindo daí, agora a gente pode comparar. Vamos lá. Isso aqui é se você tiver uma empresa, tá? Aqui, janeiro de 2024. Na Flórida, se vocês olharem aqui, eu não sei se dá pra olhar direitinho, mas vamos lá. Na Flórida, você paga 5,50% de imposto de corporate. No Texas, você não paga. Você pode ver que aqui na Califórnia é 8,84. Cada estado escolhe uma coisa. South Dakota tá branquinho aqui, porque é zero. Zero de imposto de empresa. Vamos lá aqui no outro. Isso aqui é mais ou menos quanto que cada pessoa paga de impostos gerais, assim, por cabeça, tá? Então, você pega toda a população, pega todos os impostos que elas pagam e divide por isso. Então, você vai imaginar aqui que na Flórida, nós estamos falando aqui de 3.322, no Texas, 4.000. Isso depende também da quantidade de riqueza que tem em cada lugar, tá, pessoal? Então, aqui vai ser 3.674, tá? Bem abaixo da média também. How high are sales tax in your state? Aqui é o imposto de consumo, que no Brasil é 30%, 40%. Vai ser o maior IVA do mundo, tá? No Uruguai, por exemplo, é 22%. Se a gente vem pro Panamá aqui é 7%. Na Flórida é 7%, como vocês podem ver aqui. Vamos lá, deixa eu botar no mapinha aqui de novo. 7%. Texas é 8,20%. Isso aqui faz diferença, tá? Porque esse imposto, o pobre paga igual, o rico paga igual e a gente, tudo que a gente compra, a gente paga esse imposto, tá? South Dakota, 6.11%. Então, faz diferença, tá? Outro mapinha aqui que eu acho um dos mais importantes, pessoal, é um estado vermelho. Certo? É um estado vermelho. Tá aqui ele, ó. Vocês podem ver que toda a metade dos Estados Unidos, por dentro dos Estados Unidos, é tudo vermelho, né? Interessante isso. Top Marginal State Individual Income Tax Rate. Isso daqui é o Imposto de Renda Pessoa Física, tá? Pessoa Física. Alguns estados cobram o Imposto de Renda em paralelo com o Imposto de Renda Federal. O Imposto de Renda Federal vai de 0% a 39%, mais ou menos, tá? Já o Imposto Estadual vai se cobrar em paralelo. Por exemplo, a Califórnia cobra 13% em paralelo. Ou seja, você paga de 0% a 39% federal e 13,30% em paralelo pro estado. Oregon, 9,9%. 7% Washington, mas aqui é só pra ganho de capitais. Nova York 10,9% e alguns estados, por exemplo, Nova York, cobram o estadual e também o condado pode cobrar também, tá? O condado é tipo um distrito da cidade. Flórida não tem Imposto de Renda Estadual, Texas também não tem e olha só, South Dakota também não tem. Vamos lá. How high are property tax collections per capita where you live? Então, aqui ó, não é o percentual que você paga de IPTU e sim, quanto que a média das pessoas pagam, né? Então, também tem a ver com o valor do imóvel, né? Então, vamos lá. Opa. Texas, 1.635. Então, a média das pessoas que pagam em IPTU é 1.635, não é alta. 1.184 na Flórida e South Dakota 1.301. Então, a gente tá praticamente parecido aqui nos nossos três queridinhos. Aqui tem mais dois mapas, vermelho, que também é congresso e casa legislativa, tá? Enfim, esses mapas eu queria mostrar bem pra vocês, pra vocês verem que alguma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Em três anos, a população da South Dakota aumentou em 30 mil. 20, 30 mil pessoas. Isso é muito pra uma população de 900 mil. Isso é bastante. E isso foi feito não por nascimento e morte, e sim por imigração interstate, que é dentro dos Estados Unidos. E, com certeza, não é imigrante vindo da fronteira querendo morar lá, porque lá não tem emprego pra esse pessoal, tá? Então, são pessoas saindo de outros estados, de cidades grandes, onde virou um caos e indo morar em cidades pequenas, no qual você não tem um monte de seringa no chão, que você não tem o metrô todo zoado, que você não tem ruas fedendo a mijo e que você pode viver em segurança, certo? Então, o que eu posso dizer? Que a gente vai ter mais material sobre South Dakota aqui. Nós vamos ter mais material sobre o Texas também. A gente vai ter que apostar em cidades menores no Texas também. E na Flórida também nós vamos ter que apostar em cidades menores. Por quê? Minha estratégia é que Estados Unidos tem que ser cidades menores. Porque as cidades maiores estão se perdendo, tá? E eu já estou pensando que é melhor apostar em estados republicanos, cidades menores, no meio dos Estados Unidos. Pela segurança contra a guerra mundial, pela segurança contra a imigração, pela segurança contra ganhar um governador democrata, porque são tudo conservador, tá? Esse pessoal é tudo conservador. Você vai ter realmente uma boa qualidade de vida, certo? Então, eu vou ficando por aqui. E não esqueçam, se vocês quiserem saber mais como abrir um Trust em South Dakota, tá? Colocar todo o seu patrimônio da sua vida inteira, tanto no Brasil, quanto no Panamá. Onde você estiver, você pode abrir um Trust e ficar acima de tudo aí. Então, venha fazer a consulta comigo. Link abaixo. Nós ainda temos aí o curso Plano B, tá? Aqui abaixo também. Curso de Imóveis no Exterior está aqui abaixo. E nós vamos ficando por aí. Um abraço a todos e até mais.